E já está em vigor a portaria que proíbe a venda de cigarro a menores de 18 anos. Mas na realidade o Ministério da Saúde vai ter bastante trabalho para mudar os hábitos de milhões de jovens consumidores e de comerciantes. Sabe por quê? Que fechar os olhos para as leis aqui no Brasil também já é vício. O Brasil tem 33,5 milhões de fumantes e tamanho e idade não são pré-requisitos para adquirir o vício. Os dados do Ministério da Saúde revelam que quase 92% dos meninos de rua fumam. Os trocados que eles recebem vendendo balas ou engraxando sapatos garantem a compra do cigarro, que em muitos bares é também vendido a vulso. Com cinco cruzeiros no bolso, este menino de 11 anos comprou um cigarro na maior facilidade. Quanto tempo você fuma? Nem um ano. Quantos anos você tem? 17. O que você fuma? É, moda, aprendi e agora é vício. Essa molecada aí o coração deles é de Jesus, o pulmão deles é da Sousa Cruz. Vou vender para uma criança pequena, já é um adolescente, né? Que idade mais ou menos? 16, 17 anos. Os adolescentes começam a fumar entre 12 e 16 anos. Em geral o hábito de fumar é adquirido nas escolas. Nesta escola aqui de segundo grau nós encontramos muitos adolescentes fumantes. Mas eles estão naquela fase de fumar escondido dos pais. E por isso ninguém quis ser filmado e nem gravar entrevista. Muitos destes jovens aprovaram a medida do Ministério da Saúde de proibir a venda de cigarros para menores de 18 anos. Mas ao mesmo tempo eles alertam o governo sobre o que o termo proibir pode representar para o adolescente. Como o jovem é curioso, sendo proibido, o jovem vai chegar ao fumo com a certa curiosidade. O pessoal vai pensar mais antes de comprar. Mas não é questão de proibir mesmo, né? Porque é só chegar, pedir para uma pessoa de maior e comprar. Não é questão de proibir mesmo?